Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diasson Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Vamos gravar a resolução de duas questões que caíram no concurso da Banca Consulpana do município de Itaissaba, Ceará, tá bom? Estado Ceará. Após a vinheta, a resolução dessas duas questões para você aqui no nosso canal. Solta a vinheta e vamos lá! Show de bola? Lembro você, deixe aquele like, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, interaja conosco, tá bom? Vamos à resolução das questões, lembrando também o nosso perfil do Instagram. Faça como essa jovem que nos mandou essas questões, né? A concurseira Oliveira, ela quem nos enviou essas questões, tá certo? Um abraço para ela, tudo de bom, espero que a gente possa continuar nesse ano de 2024, recebendo essas questões que nos mandam, né? E vamos que vamos! Olha só a primeira questão, a gente prova riscada, tá bom? Vamos ver aqui se a pessoa achou o gabarito correto também, né? Você sabe como é difícil encontrar essas provas da Consulpana. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento em metros de uma caixa de 0,1 decímetro de altura, cujo comprimento, ele tem 2 metros a mais que a largura, e possui um volume de 240 decímetros cúbicos. Primeira coisa, vamos chamar a largura de L de X. O que é que ele falou do comprimento? Cujo comprimento tem 2 decímetros a mais que a largura, então o comprimento é 2 mais X. Ele me disse que o volume é 240, então é o volume é o produto das dimensões, ou seja, se eu pegar 0,1 vezes X, que multiplica 2 mais X, isso vai ser igual a 240, certo? O que é que eu faço? Eu vou multiplicar tudo por 10 aqui, tá bom? Multiplicar tudo por 10, vai desaparecer 0,1, fica 1 vezes o X, que multiplica 2 mais X, e aqui, ó, aumenta o ciclo com 0, né? 2.400. 1 vezes X é X, então você já distribui aqui, ó, fica 2X, ó, uma equação de segundo grau, por exemplo, mais X ao quadrado, igual a 2.400, perfeito. Então fica X ao quadrado, mais 2X, menos 2.400, igual a 0. Quando você tirar o delta aqui, vai dar uma equação de segundo grau, tira o delta, lembra que é B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, o delta aqui, ó, B elevado a 2, no caso o B aqui fica o quê? O 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é o menos 2.400, certo? Você tem dúvida em equação de segundo grau, contrate-nos, para te ajudar, tá bom? O que você vai encontrar aqui, ó? Fica 4 mais, né, menos com menos mais, 9.600, 9.600, e dá 9.604, não é isso? Vai para as raízes. Como ele falou em geometria, a gente pega o valor positivo, tá bom? Lembrando que aqui vai estar em decímetros, você vai ter que colocar em metas, divide por 10, no caso, né? Vamos achar a medida. Então, X é igual a menos B, mais a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Quanto é que é o B? É menos 2, a raiz de delta é 98, a raiz de 9.604 é 98, tá bom, gente? Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, né? 2, 2 vezes 1, 2. O que você vai achar aí quando você dividir por 2, ó? Fica 96, né? Dividido por 2. X é 96. Dividido por 2 é igual a 48. Professor, só que o comprimento, ele tem 2 a mais que a largura, né? Então, o comprimento, ó, é 2 mais 48, que é igual a 50. 50 o quê, professor? 50 metros. 50 metros. Só que ele quer em 50 decímetros, no caso da nossa resposta. 50 decímetros, né? Só que ele quer que a gente coloque em metros. Então, divide por 10, ó. Por quê? Metro, decímetro, ele vai voltar uma casa. Divide por 10. Cuidado com essas pegadinhas, gente. É o quê? 5 metros, tá bom? 5 metros, que a questão, o item correto é o item B. A pessoa que marcou D, mas é o item D, tá bom? Marca o item B nessa questão da consulpande Itaissaba, terra cearense. Então, tá próximo. Questão, tá na moda essa questão, né? Cai todo canto essas questões. Um aluno precisa ler um livro por completo. Para a realização de um trabalho, no primeiro dia ele lê um quinto do livro. Então, o livro é X, o total você chama de X, o total é X. No primeiro dia ele lê um quinto, ou seja, X sobre 5, do total de quatro livros. No segundo dia ele lê um terço do restante, ó. O que é que resta aqui? Você faz X menos X sobre 5. Você vai achar 4X sobre 5. Então, no segundo dia ele lê um terço. Um terço de quanto? Do que resta? Um terço de 4X sobre 5. E dá 4X sobre 15. Beleza? E ainda fica faltando 120 páginas. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de páginas desse livro. Pessoal, se eu somar o que ele leu, X sobre 5, no primeiro dia. Do que ele leu, no segundo dia, né? Que restou 4X sobre 15. Mais as 120 páginas, isso é o total de páginas do livro, que é X. Pronto, agora é só o meu abraço. Olha, para facilitar a minha vida eu vou multiplicar tudo por 15. Multiplica aqui 15 e multiplica todos esses elementos aqui por 15. Por quê? Vai poder eliminar o de baixo. 15 dividido para 5 é 3. Então, fica 3X. Aqui vai eliminar o 15 com esse... Multiplica tudo por 15. Elimino o 15 com esse 15. Fica 1. Fica 1 vezes 4X, que dá 4X. Mais 15 vezes 120 é 1.800. E aqui é igual a 15X. O que é que você vai ter, ó? 15X menos 7X igual a 1.800. Você vai achar que 8X é igual a 1.800. X. Deixa eu ver esse 8 para o professor de essa. Tchau, aqui também, senão isso aqui dá 1.800, né? 1.800. Aproveitar e a gente vai ter esse 0 também, tá tudo feio. 1.800. 8X é igual a 1.800. Olha como melhorou. X vai ser 1.800. Dividido por 8. É igual a 225. Tá certo? Então, o total de par do livro é 225. Item A de Amora. Correta a opção. Correta a item A, tá bom? Meu povo, nós estamos testando novos modelos de gravação, vai ser diversa semana, né? Tem vídeo desse no pelo também novo, do modelo. E também o modelo antigo que a gente utiliza, vai continuar também, né? Certo e importante a gente está gravando. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, deixe um comentário. Se prefere esse, deixe um comentário. Se prefere o outro, deixe um comentário. Participe aqui do nosso canal, tá bom? Na descrição do vídeo tem o nosso perfil do Instagram. Faça como a estudante Oliveira, que nos mandou a questão. E também, se você não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se, curta, comenta, compartilha, nos envia questões. Essa banca constrói muito difícil de achar as questões. Eu conto com você, tá bom? Para nos estar enviando as questões. Um abraço, até a próxima. Vá, leia e não perca que a nossa série FGV vai sair. Cheio de questão massa da banca FGV. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Essas são as nossas redes sociais para contato. Obrigado também para assistir o nosso canal, o nosso grupo do Telegram. Tá bombando lá. Deixa teu like, curta, comenta, compartilha. Até a próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho